Salve rapaziada, começando mais um vídeo pra vocês, ó, SKT BRDs, mais um vídeozão de rolés que vocês tanto pedem aí, sessão de skate. Tamo aqui na próxima aula hoje porque a gente vai filmar com um mano muito sinistro, mano. Chega aí, Leandro. Ó, Leandro, caralho, mano. Salve, galera. Deixa eu te falar aqui, ó, eu não te conhecia até o lance do ST1 Tour, tá ligado? Aí eu vi o vídeo que você postou lá, aquela primeira linha de um minuto. Ah, tá ligado. E eu vi tipo assim, mano, quem que é esse moleque, tá ligado? Pô, o cara deu o Flip Blunt na linha, foi Flip Nose no Oli Rio, né, também. Mas enfim, tipo, a linha é muito cabreta, tá ligado? Tipo, segue ele já no Insta logo. E essa semana tá rolando o STU aqui no Rio, então tem mó rapaziada por aí. E o Leandro foi um deles, correu o STU On Tour, que esse campeonato ele começou na internet e terminou na duó. Ficou em terceiro, representou muito, mano. Mas fala um pouco de você aí, tipo, quem você é, quantos anos você tem, quantos anos de skate, só pra se apresentar aí pra rapaziada. Então, galera, meu nome é Leandro Oliveira, eu tenho 19 anos, sou de Goiânia e Goiás. Vim correr o STU aí, não esperava o resultado, tô muito feliz, né, de ter corrido. Valeu. Mano, eu fiz nove anos de skate agora. Ó. E é isso. Obrigado aí, vamos filmar, tamo junto. Vamos render aí, ó. E você não conhece aqui ainda, né, Mauá? Não, primeira vez. Então, a gente vai apresentar os picos pra ele, porque eles vieram só até aqui, tá, rapaziada, aqui também. Você veio com quem aí? Eu vim com uns patrocinadores, né, o mano ali da Dezen, Simple Skate e uns fotógrafos pra fazer algumas filmagens, fotos. Tá ligado. Olha ele aí. Salve. Já rende tudo logo. E é isso, ó, eles vieram até aqui, que é o Armazém 2, né, e a gente vai chegando pra lá também, vai mostrando os picos e tal. Confiram essa sessão aí de tarde. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vai insistir na batalha? Vai, mais umas duas aí, vai dar certo, vai, tá bom. Aqui é dois ângulos. Tava vendo? Vai pro bolo agora? Ele tava falando de ir pro Gap, eu não tinha entendido, vai se tacar no bolo. Bolo, caraca, vamo lá, vamo lá. Essa música tem direitos autorais? Tem mesmo. Então tchau. Olha, voltou o óleo ali. Mentira. De prima. Ele tava falando o tempo todo, eu quero ir no Gap, eu quero ir no Gap, eu quero ir no Gap. Aí ó, chegou. Vai render então? Deixa eu ir, hein. Só bora. Eu quero um quiquinho daquele ali. Vai aquecer alguma coisa? Antes não. Vou dar mais uns dois olhos aí, vai dar certo. Então vai, vai dar tempo de pegar, Ivan. O cara já chega acertando já, nem cheguei ele já acertou já. Tá bem. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal e se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Aí, rapaziada, eu vou filmar uma cena aqui e vocês vão me falar de qual vídeo que é. Que nem eu lembro qual era o vídeo que aconteceu isso. Mas, ó, vê se vocês lembram dessa pessoa aqui, ó. Infelizmente, a gente só vai ter que tirar a música, né, do fundo por causa de direitos autorais. Vamos ter que botar outra música qualquer. Mas ele tava gangueirão ali, ouviu no Snoop Dogg, lançando um passinho. E aí, o que você achou da Praça Mauá? Pô, mano, achei muito style. Nunca tinha vindo. Tipo, eu tava querendo andar nela faz um tempo. E, mano, perfeita. Gostei dos gaps, do bolinho. A gente ficou à tarde aqui, né? Tipo, mais pra lá, de onde a gente tava, tem muito mais pico, tá ligado? Mas você andou, acho que nos mais legais mesmo. É, mano, mas a próxima vai dar certo. A gente vai explorar tudo. Hehe, vamos tromar mais. Ó, agora a gente tá indo na 15, vamos mostrar pra ele lá o pico também. Tem que colar no Rio, tem que conhecer a 15, né, mano? É o pico mais clássico de todos e tal. Então, bora pra lá. Quiquinho, Quiquinho. Ei. Ei. Corre pra aqui, mano. Ah! Ai, dá pra bater, foram seis, eu acho, mano. Seis em dez segundos. Nossa, te dá, hein? Então você vai bater o recorde do Lula. Não, falei isso na... Não tô me desculando. Não. Ai, caralho. O que que foi? Eu pensei que ele fosse até a 15, né? Eu tomei. Dá pra bater o recorde do Luan, hein? Cansou, Luan. Então, ó, a gente vai levar o Leandro agora no pico do GTA. Que você pisa ali, dá três estrelas logo. Que é bem na área militar aqui. Os caras dão kick-out, tá ligado? Mas acho que dá pra render umas ali antes dos caras chegarem. Então, o Leandro vai ter uma missão de conseguir andar antes dos guardas chegarem. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Dor nas costas, voltou? Perdemos um atleta. Mentira, vai voltar. O Leandro tá com dor ali, ó. Desculpa, cara. Não deu muito certo, não. Não, já rendeu um monte, pô. Tá maluco. Na próxima vai dar certo. Já deu certo, pô. Já, já mandou um monte. A gente vai ali na 15 agora. Vai ali pra conhecer lá. Vamos lá, dá uma voltinha. E acabou que aqui eu falei que é pico do GTA, mas os caras deixaram andar, mano. Não vieram ninguém. Quem é daqui do Rio tá ligado, mano. Não deixa eu andar aqui de jeito nenhum. Aí você deu sorte, entendeu? Aí, ó, rapaziada. Chegamos aqui na 15. Chegamos na 15, não quietinho. Olha quem tá aqui. Brenninho Franco. Aí, deve ter o quê, ó? Cinco anos que a gente filmou contigo. E eu tava sem a gente ver há mó tempão, mano. O moleque tá gigante. Levanta aí. Olha isso, mano. Caraca, você batia aqui, né? Que loucura. Eu também era pequenininha. Tá, já era. Era o tamanho. E aí, vamos render? Vamos filmar umas. E aí, vamos lá. Vamos lá. Caraca, foi de prima mesmo. Eu não tava nem segurando a câmera direito, mano. Tava com a mão toda à toa. Vai, vamos, vamos. Aí, ó, rapaziada, finalizando a sessão por aqui. Obrigadão, mano. Muito obrigado. Satisfação, mano. Rolesão. Aí, ó. Conexão RJ Goiânia. É nóis. Monstro. Rapaziada, quem não conhecia, mano, segue ele no Insta que o moleque é monstro. Do Zedit também. E é isso, ó. Não esqueçam, deixa o like aí pra gente. E é isso. Até o próximo vídeo. Tamo junto, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado.